Uma jovem caminha a noite sozinha quando é surpreendida por homens que a sequestram. Hito Amiozaki está prestes a ser abusado, enquanto Yuya Nomoto dirige discordando da situação. Ele pergunta o que está acontecendo a Rojo, já que ele disse que eles iriam sair para pegar algumas garotas e não fazer esse tipo de brutalidade. Nomoto para o veículo e disse que não consegue assistir a isso, mas a garota aparece dizendo ele para continuar dirigindo e dá um conselho de que é melhor não olhar atrás das cortinas. Oi, eu sou o Gojo, me deixa o like aí se você curtiu o vídeo e deixa também sua inscrição para me ajudar na meta de 50 mil inscritos no canal, beleza? Vambora! Ao chegar no destino que foi instruído por Hitomi, ele conversa no telefone enquanto Nomoto se assusta com a pilha de cadáveres desolados no lugar. Subindo na pilha de lixo, ele encontra um homem a quem pede ajuda, mesmo ele parecendo ser um completo maníaco. Nomoto tenta explicar a situação de que uma colegial estraçalhou seus amigos enquanto eles faziam algo ilegal, e Leo continua fazendo suas filosofias de vida sem se importar com o que o homem está dizendo. Nomoto reclama que Leo não para de falar bobagens, e Leo que parecia apenas uma grisela comum se transforma em um homem meio leão. Nomoto é salvo das garras de Leo por Hitomi, que força Nomoto a apostar 10 milhões de ienes em sua luta contra um homem meio leão que está na sua frente, dando sentido do porquê ela deixou ele vivo. Nomoto até tenta correr depois de dizer que terá que arrancar seus órgãos para pagar caso eles percam, mas sem querer acaba pegando nos belos opais de Hitomi. E mesmo sendo super forte, ela ainda é uma garota e sente envergonhada, então cora após socá-la. Nomoto diz que é loucura e não terá como ela conseguir vencer, então ela recita que não importa o tamanho ou gênero, no final Killing Bites vence quem tem a presa mais afiada, já se transformando e mostrando que também não é uma humana comum. Hitomi caminha provocando Leo, dizendo que ele tem um belo título, o rei dos reis, Invencível Leo, e pergunta se ela terá um título maneiro assim também, como por exemplo, Leo Killer, respondendo sua provocação à luta iniciada por Leo, que ataca Hitomi sem nem mesmo dizer uma palavra. Leo ataca Hitomi com toda sua força e golpeia a garota com muita velocidade, usando seu rugido de leão na tentativa de paralisar seu oponente. Só que Hitomi responde ao soco de Leo arrancando seus dedos, e Leo se pergunta como ela poderia continuar tão confiante após ouvir seu rugido. Acontece que o animal de Hitomi é o Hatel, um poderoso animal que não se intimida por nada, nem mesmo pelo rei dos animais. Hitomi parte pra cima com um ataque de unhas extremamente afiadas, derrubando Leo e conseguindo vencê-lo após arrancar seu braço. O público que assistia essa partida vai à loucura e os ricos milionários ficam fascinados com esse poder todo. Em outra cena, no seu sonho, Nomoto é intimidado por Hitomi, que promete acabar com ele, chamando ele de abusador sexual. Ao acordar, ele percebe que foi apenas um sonho e fica aliviado, mas sua mão toca em algo macio, e Nomoto vê Hitomi ao seu lado, então nota que aquilo realmente aconteceu. Na explicação de como ele terminou a luta, vemos que Nomoto pulou agradecendo Hitomi pra lutar e proteger seus órgãos no final. E estranhamente, ele não tinha medo da garota que acabou de estraçalhar um homem mutante. Hitomi recebeu uma ligação de Shido, que disse que provavelmente poderia manter ele vivo. Então Nomoto cuida das feridas de Hitomi em sua casa, e ele chega a um ponto em que estão agora. Ela pergunta o que foi, e Nomoto já agradeceu por ter o salvo do Leo ontem. Hitomi respondeu que já vai embora, mas antes de ir, olha com um olhar ameaçador pra Nomoto. Mas a gente pode ver que o olhar ameaçador era apenas porque ela queria comer algo, afinal. Nomoto olha admirado como ela é fofa e parece uma garota normal quando está comendo suas panquecas. Mas a lembrar de algumas cenas em um flashback, coloca a cabeça no lugar. Shido chega ao restaurante e Hitomi muda completamente de atitude. Nem mesmo Nomoto consegue reconhecer o seu estado agora. Shido se apresenta como o guardião de Hitomi, e Nomoto só tem pensamentos de que eles não parecem pai e filha. Antes de Nomoto poder abrir a boca, Shido jogou toda a sua vida na sua cara, mostrando a ele que o conhece de cabo a rabo. Ele o pergunta então como foi estar no melhor assento pra assistir a uma partida de Killing Bites. Nomoto pergunta se aquilo foi mesmo real, e Shido começa a sua explicação. As lutas são entre Ter e Antropos, humanos que adquiriram habilidades de animais através dos aprimoramentos de terapia genética. Eles não se diferem de nada dos humanos normais, mas ao se transformar, mudam para uma forma de batalha ameaçadora. E os responsáveis por isso são o grupo Zaibats, onde tem quatro clãs que disputam entre si por poder em uma guerra. Em todas as gerações isso acontecia, e o mais forte matou o mais fraco. Só que agora os lutadores se transformaram em bestas, e é o trabalho de Shido fazer com que essas lutas aconteçam sem problemas. Inclusive ele cuidou do que aconteceu antes com Hitomi, fazendo parecer um incidente de carro. Nomoto lembra o que aconteceu, e já começa a se desculpar, dizendo que não fazia ideia do que aqueles caras faziam. Dizendo ele que só conhecia Rojo por um trabalho antigo de meio período. Apesar de Hitomi não acreditar e achar que ele estava fazendo coisas ilícitas no banco da frente, Shido acredita no homem e diz que vai deixar Hitomi aos seus cuidados. Ela o questiona e pergunta do porquê vai ter que ficar ao lado de um perdedor como Nomoto. Shido responde que caso ele morra, ele perderá as oportunidades de participar das batalhas, afinal ele é seu único investidor. Ao entregar uma maleta esbarrofada de dinheiro para Nomoto, Shido se despede e deixa Hitomi como sua guarda-costas. No carro, sua secretária pergunta a ele do porquê deixar Hitomi como um universitário comum como Nomoto. E ele responde que ele pode ter o que falta em Hitomi. Em sua casa, Nomoto conta os malotes de dinheiro milhares de vezes, e realmente tem 100 milhões ali. Hitomi diz para ele parar de contar a quantia, que não vai mudar. E após algumas conversas, ela o expulsa, mandando comprar algo que ela possa gostar de apreciar. Na volta da loja de conveniência, Nomoto encontra uma jovem moça de sobretudo parada na praça. Repentinamente, ela mostra a ele todos seus dotes femininos, e isso foi usado apenas para distraí-lo. Porque ao olhar a sua perna, ela estava perfurada com um espinho. A garota o ameaça e coloca um espinho até mesmo perfurando seu nariz. Ela quer saber sobre as fraquezas de Hatel, e diz que ele irá pagar caro por ter visto o que ele viu. Mas Hitomi chega e a para antes de conseguir matar Nomoto. Hitomi se pergunta do porquê ela seria atraída por alguém como Nomoto, obviamente já tirando um pouco de sarro do seu apostador. Ela diz ser benéfico, e isso poupou o esforço de atraí-la. A moça de repente solta vários espinhos de suas costas, e joga Hitomi para longe, dizendo que estava ansiosa para encontrar a brute Hatel, e acabar com sua chance de entrar no evento principal. Hitomi, nada intimidada, diz que quem tiver as presas mais afiadas vai ganhar, e não importa a sua quantidade de espinhos. Quando a porco espinho acha que venceu a luta, e vai se divertir com Nomoto, Hitomi se levanta, dizendo o quanto foi terapêutico aqueles espinhos, tentando perfurar o seu corpo. Hitomi ataca o porco espinho, e a fere quase que mortalmente, decidindo a luta com suas garras afiadas. E quando foi cancelar o CPF da garota, ela foi parada por Nomoto, que disse não querer um assassinato perto da sua casa. Holdi parte para cima de Nomoto, já que ela iria morrer, ela decidiu que levaria ele junto. Até que ela é parada por um homem que diz que esses espinhos nunca afetariam ele. Diferente do que eles imaginaram, o homem queria se aliar a Hatel. E após pedir isso, de joelhos, foi levado até a casa de Nomoto para conversarem sobre esse assunto. O homem diz que poderia proteger Nomoto, e isso seria de benefício para Hatel. Hitomi se irrita, e seu orgulho transparece, junto da sua aura assassina. Acontece que os Hatels são animais bem exóticos, e estão extremamente convencidos da sua força até seu último suspiro. E quando ela está se sentindo insultada, ela quer partir para a briga com o homem no meio da casa de Nomoto. Até que eles recebem uma mensagem de Shido, que aceita a proposta feita pelos brutes. O homem tem uma imagem distorcida de Nomoto, porque pensa que foi ele que conseguiu convencê-la apenas com o olhar. Mas na real, a gente sabe que não foi isso. À noite, Nomoto tem que dormir ao lado de um grandalhão e Hitomi. E sinceramente, Nomoto parece estar gostando da situação quando se trata de Hitomi. Pela manhã, Hitomi chuta Nomoto e mostra sua panzu como uma espécie de fanservice, e diz que eles irão se atrasar para a aula na faculdade. Na faculdade, Nomoto é importunado por um gordinho, que provavelmente disputa algumas notas amigavelmente. Ele fala sobre ser um otaku e começa a comentar sobre o novo anime que irá sair. E o homem gordinho quase não repara, mas há uma garota bem ao lado de Nomoto, acompanhando em sua aula. Assim que Hitomi diz algo, o otaku começa a gritar e vê Hitomi como uma espécie de deusa na terra. Dizendo ele que namoradas colegiais só seriam frutos da imaginação e não conseguem entender como ela está na escola. E Hitomi já responde que está ficando um tempo na casa dele, o que causa uma reação muito hilária e cômica. Hitomi pensa como essa sala de aula é desleixada. Ela se pergunta do porquê o professor é tão velho e ela não consegue nem ouvir. Ninguém anota nada no caderno e todos ficam tranquilos quanto a não fazer nada. Ao se sentir mal com o ambiente pacífico, ela deixa a sala de aula para ir ao banheiro. Uma garota estranha aparece no banheiro enquanto Hitomi usa o sanitário e retira sua panzu. Automaticamente Hitomi entra em modo de combate e começa a perseguir a garota, que se chama Nakanisha Eruza. Hitomi tromba com o Nomoto que acaba vendo suas partes íntimas até demais e solta um grito muito engraçado. Sem se ligar na situação, Hitomi a persegue novamente e se surpreende de como aquela garota é rápida e muda de posição muito facilmente no ataque. Eruza na verdade é uma chita, a besta mais rápida e veloz do mundo. A garota fica muito afim de lutar com Hitomi depois de ser parada ao atacar. Hitomi morde seu oponente e impede ela de atacar, até mesmo arrancando um pedaço da sua mão. Quando as duas estão prestes a iniciar uma luta, elas são paradas por um homem urso e outro misterioso menino. Eles alegam que uma luta mortal entre dois participantes antes do torneio é proibida. E essas atitudes de agora vão contra as leis implementares das brigas de Killing Bites. Hitomi, nem aí pra situação ou pras regras, ataca o garoto que impressionantemente consegue desviar. O urso retira ela de perto de si e Eruza fica na frente do urso pra que Hitomi não inicie outro ataque. As coisas então ficam mal resolvidas e o grupo se retira. Só que ao longe dali, dois homens observam as atitudes de Hitomi elogiando seu bumbum. Eles aparentemente foram contratados pra matar ela e acham que podem se divertir antes de finalizar o assassinato. No clube de literatura em mangás, seus amigos ficam impressionados por os duas colegiais estão perto de Nomoto. E eles até mesmo dizem que o homem tá com seu próprio harém. Nem sequer Nomoto entende o que tá acontecendo e do porquê tem outra garota lá ao seu lado no clube. Mas ele acha que não deveria perguntar, pois as coisas estão estranhas desde o incidente de mais cedo. Hitomi chama Eruza de garota guiopardo e pergunta o que ela tá fazendo lá. Geruza responde que está lá pra policiar as atitudes ruses de Hitomi e não estraga as expectativas do seu irmão. Hitomi se pergunta quem é esse tal irmão de quem Eruza tanto se orgulha. E se sentindo insultada, Eruza briga com ela por não conhecê-lo, mesmo sendo uma brute. Enquanto as duas discutem sobre a fama do irmão de Eruza, os outros ficam empolgados com as colegiais. Chamando de harém e dizendo que aquilo só poderia ser um simulador de encontro de vida real ou um game erótico. Eles ficam irritados e pedem pra Nomoto se explicar, afinal ele praticamente tá esfregando as garotas na cara deles. Nomoto diz que vai sair, mas o gordinho chega com uma ideia que com certeza vai aumentar as horas assistidas nesse vídeo. E decide fazer elas vestirem em cosplay. Hitomi até então era contra a ideia, mas Eruza aceita de bom grado e diz que vai ensinar uma técnica nova a Hitomi caso ela aceite se vestir com roupas de empregadinhas. Elas então saem com roupas fofas e começam a se exibir todo o seu charme feminino. E como todos estavam dando atenção e indo à loucura com seus cosplays, Hitomi tem um sentimento gratificante de reconhecimento. O narrador explica que Hatels, apesar de serem orgulhosos, são muito curiosos e se sentem felizes em situações assim. De volta pra casa, enquanto caminham, Eruza pega a Hitomi emprestada pra ir a um café, enquanto Nomoto é surpreendido ao chegar em casa por Leo e Yuko, sua investidora. Yuko solicita que ele se retire da batalha principal e diz que ir ao destroyer significa a morte caso perca. Nomoto fica impressionado com isso, afinal não sabia dessa informação, e Yoko acusa Shido de estar por trás do experimento cruel de batalha dando finalidade pra essas batalhas cruéis. Yoko também revelou que no destroyer são os patrocinadores que movem as peças do xadrez e as decisões de Nomoto irão definir os destinos de Hitomi durante a batalha cruel. No café, Eruza discute com Hitomi sobre o patrocinador dela não parecer grande coisa e diz que ainda não é tarde pra recuar e encontrar outra pessoa melhor pra fazer o papel de jogador de xadrez. Mas Hitomi diz não se importar e tá bem com ele, afinal ele é fraco sozinho e não irá tomar decisões sem ela, o que pra ela é algo bom e crucial pra dar certo com alguém. No apartamento, Yoko recebe uma resposta diferente do que esperava de Nomoto, que diz a ela que irá conversar com Hitomi antes de tomar qualquer atitude, afinal ela pode até matar ele caso não consulte ela. Yoko sai irritada do apartamento de Nomoto e no carro reclama com Leo, dizendo que se ela ficasse um pouco mais, a sua burrice grudaria nela. Então ela fica decidida a derrotar Hatel nos Destroyer e o presidente da federação está em seu carro rindo da situação. Ele pergunta como eles conseguirão vencer já que ela derrotou Leo e Yoko responde que usará sua arma secreta, Kilo. No apartamento de Nomoto, Hitomi chega e o velho que está dormindo com eles diz que eles precisarão encontrar mais um brute, afinal os times são compostos por três teriantropos. Agora ainda caça de mais um membro pra compor sua equipe, eles tem todos os convites de brute recusados, até que eles resolvem recorrer a uma linda garota... Coelha? Que até então perdeu todos seus patrocínios graças a sua perca de todas as suas lutas. E Naba se recusa de todas as maneiras, e depois de Hitomi chamá-la de coelha puta ameaçando sua vida, mandando até mesmo ela ser uma presa, ela sai correndo com medo de participar da batalha. Nomoto é mandado dar força por Hitomi pra conversar com Inaba, já que ela é a última alternativa pra eles. No parque, após perguntar do porquê ela virou um teriantropo, Inaba conta uma história triste, onde virou apenas porque tinha uma pitidão. Inesperadamente, Sasuke é explodido, e ela quase que instintivamente recua pra trás da árvore. Acontece que Inaba estava sendo atacada por uma mulher largada, e após tentar fugir, Ratel chega ao seu resgate. A coelha acaba ajudando Ratel a pegar os inimigos, e após vencê-los, fica super empolgada, pois foi sua primeira vitória. Inaba decide que irá entrar no Destroyer pra ajudá-los, e diz que vai lutar por todos. Hitomi indo pra casa, pensa na mensagem de Shido, e obriga Nomoto a treinar pro Destroyer, se sentindo um pouco grata por todo o trabalho que ele tem tido até agora. Nomoto e Hitomi vão na festa do evento principal de Destroyer, e junto deles estão os outros Brutes. Inaba, agindo desastrada, esbarra em um nobre e se desculpa um milhão de vezes. Enquanto isso, Nomoto fica impressionado com a qualidade da festa luxuosa, e não consegue imaginar as pessoas se matando após essa linda comemoração. Leo pergunta a ele se está se divertindo, e chega pra dar seus cumprimentos a turminha, dizendo que vai estar torcendo por eles. Hitomi agradece e pergunta quem é ele, o deixando muito irritado por não lembrar o seu nome. E antes de qualquer outro assunto ser jogado na mesa, Taiga, o irmão de Eruza, chega pra farpar Leo, perguntando por que não participará do Destroyer. Taiga, como seu rival, fica muito inquieto contra sua não participação, e Hitomi já puxa a briga com Taiga, dizendo que irá ficar feliz sem poder enfrentá-lo. Leo vai até Yoko, e Nomoto relembra das suas duras palavras no seu apartamento. Enquanto aproveitam a luxuosa comida, a festa é interrompida pela apresentadora do Killing Bites, e passa as palavras pra Shido, que apresenta um pouco melhor o Destroyer, inclusive indicando seu palco. Em uma ilha deserta, longe de qualquer civilização, eles irão participar do Destroyer. Quando um Brute cruzar o caminho com outro Brute, e permanecer no mesmo quadrado, eles deverão lutar. Desde que estejam no mesmo quadrado, não importa quantas peças estejam nele, a batalha irá continuar até permanecer somente um, com a condição de que todos os outros estejam incapacitados ou mortos. Com os anúncios, Inaba fica muito nervosa contra a batalha, e resolve ir ao banheiro pra se aliviar. Quando encontra uma garota que estava passando algumas dificuldades diferentes do que a gente espera em uma luta, Inaba fica com medo e tenta fugir, mas é pega pelo braço por esse estranho cara. Algumas pessoas chegam e ela pede ajuda, dizendo que o homem na sua frente é um molestador. E com eles fazendo... nada, Hitomi chega pra procurá-la. Esses três são, na verdade, da unidade de Sunimoto, a unidade que a garota Rapture, que foi derrotada por eles anteriormente, pertencia. Nomoto, do outro lado, senta na cadeira dos players do Destroyer. Ele até tenta ser amigável com o Yoko, mas tudo que recebe são olhares de puro ódio. Hitomi e os outros então chegam à ilha, e recebem algumas dicas de que se não seguirem as ordens do jogador, o colar em seus pescoços irá explodir, fazendo com que eles morram. Iniciando o Destroyer, o Sr. Shinada tem um primeiro movimento, e Nomoto tem um segundo. As pessoas à sua volta desdenham, dizendo que ele nunca será capaz de fazer uma boa jogada. E quando todos pensam que a única jogada ideal seria as coordenadas 15 e 24, e nunca imaginariam que ele jogaria ali, Nomoto impressionantemente chega a essa conclusão, o que também choca a todos os players da mesa. O que estava acontecendo na real, era que Nomoto estava seguindo as ordens de Hitomi pelo monitor, e seguiu o que ela fez com as mãos para determinar a sua posição. A Operação Nomoto, não pense, foi a estratégia utilizada por eles agora. Como a Hatel é uma brute especial que tem habilidades instintivas de se guiar para o escuro, ela o guia facilmente e sabe o que fazer. E o Oku na mesa, transforma o seu ódio por Nomoto em motivação para acabar logo com o jogo, e move seu brute urso para o mesmo lugar de Hatel. Agora uma briga iniciará, logo no primeiro turno, o que deixa o povo na sala dos players feliz até demais. O urso recebeu algumas instruções para acabar com Hatel em um único golpe, já que a Hatel sempre recebeu o primeiro golpe de bom grado, por confiar demais em sua defesa. Mas diferente do que todos esperavam, Hatel pula em cima do urso, e o derrota facilmente com um único golpe. Todos vão à loucura, e essa vitória fácil certamente irritou ainda mais a Yoko. Dentro do Destroyer, o Tigo encontra um hipopótamo e faz um ataque muito poderoso nele, mas que não foi suficiente para derrotá-lo, afinal ele já havia transformado suas costas. E quando ele pensa que está em uma enrascada por não conseguir nem prever os movimentos do tigre, outros brutes chegam para lutar contra o tigre e tentar derrotá-lo em conjunto. Agora uma batalha 3 contra 1 vai começar, e o tigre terá que demonstrar todo o seu potencial para tentar vencer. O que será que acontecerá com o Hitomi e o tigre no próximo vídeo? Com a meta de 10 mil likes, eu lanço aqui para vocês a parte 2 no canal, fechou? Seja membro e veja uma série exclusiva, se inscreva no canal e me ajude a bater 50 mil inscritos. Os links das redes sociais, discord, contato, tudo o que se precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Lujozinho, no Ritmo Destroyer.